Durante a Semana Nacional do Trânsito, um detalhe nos chama a atenção O aumento dos acidentes de carros em postes da rede elétrica Impactos que tem resultado em mortes e deixado várias comunidades sem energia Na verdade, a gente observa que é um dado lamentável Mas ao mesmo tempo serve de alerta e para a conscientização da população Ou seja, uma elevação de mais de 37% do número de ocorrências de veículos Abarroando um poste da distribuidora E assim acaba ocasionando uma interrupção de fornecimento Numa eventualidade desse acidente Lógico, isso acontece por uma questão de proteção e de segurança da própria população Um levantamento realizado pela Equatorial apontou que em 2018 Foram um pouco mais de mil casos 2019 ainda não fechou e já registrou mais de 1.500 ocorrências Uma média de 5,9 postes quebrados por dia Lógico que boa parte das ocorrências acontece na região metropolitana Hoje a gente tem um registro aí, basicamente 50% das ocorrências registradas aqui nessa região Mas mais de 1.500 ocorrências de postes quebrados por abarroamento É um dado alarmante Para a população, as ocorrências são motivadas por hábitos que deveriam ser evitados Nós vemos aqui a questão de muita imprudência Aqui na cidade também Tem muitos motoristas que não são muito capacitados Mas é mais a questão mesmo da imprudência A questão do alcoolismo Eu acho que é falta de atenção Falta de atenção No celular, direta, tudo é atenção Ao se deparar com algum poste quebrado por conta dos acidentes O recomendado é manter a distância Quando há uma quebra de um poste, pode acontecer de um fio partir e estar ao solo Nossa recomendação para a população, de fato, independente de visualmente não parecer que está eletrificado aquele condutor Não toque, que pode acontecer algo pior Entretanto, nossa recomendação é que ligue para o 0800 Esclareça a situação que ela está visualizando Que a gente vai fazer um atendimento prioritário diante das informações que nós recebemos Obrigado Obrigado.